Pela minha pesquisa, REITs são um investimento interessante porque existe uma elevada possibilidade de ter retornos elevados. E outra vantagem é que a maior parte dos lucros são distribuídos sob a forma de dividendos. No entanto, também encontrei um artigo do Observador em fevereiro de 2018 que não é tão otimista sobre fundos imobiliários. Pronto, então isto é o que a DECO Proteste realmente recomenda. Atenção que são sempre investimentos de risco mais elevado. Se não queres comprar uma casa mas gostavas de investir em imobiliária, fundos imobiliários pode ser uma boa alternativa. Eu sou a Ela, fundadora de Finanças com Ela e hoje vamos falar sobre REITs, Real Estate Investment Funds, ou em português, fundos imobiliários. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa o like para eu ficar a saber, podes também subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes o... Bom, vocês já sabem, para não perder os próximos episódios, se também queres atingir a independência financeira. Então, neste vídeo apresenta alguns factos sobre este tipo de investimento, sendo que não recomendo ou deixo de recomendar, até porque isso não é o meu papel fazê-lo, sendo que não sou consultora financeira. De qualquer modo, penso que este vídeo pode ajudar a ter mais informações sobre este tipo de investimentos. Então, os fundos imobiliários têm como atividade principal a aquisição de direitos sobre imóveis para arrendamento. Pela minha pesquisa, REITs são um investimento interessante porque existe uma elevada possibilidade de ter retornos elevados, mas com risco mais ou menos baixo, até porque o capital investido pode ser relativamente baixo. E outra vantagem é que a maior parte dos lucros são distribuídos sob a forma de dividendos. Este tipo de produtos financeiros podem-se adquirir através de bancos ou corretoras. Já sabem que eu gosto sempre de saber o que a Decoproteste investigou sobre diferentes produtos financeiros e no artigo que li da Decoproteste Investe, parece que em 2018, grande parte dos fundos imobiliários abertos melhorou a rentabilidade. Eles analisaram 12 fundos, onde 6 valorizaram acima dos 4%. Antes de 2018, a Decoproteste não recomendava investir em fundos imobiliários, mas com estes novos indicadores, mudaram de ideias. Pelo que sei, ainda não há sociedades de investimento imobiliário nacionais. Posso estar enganada, mas eu penso que é por isso que a Decoproteste Investe tem algumas sugestões para investir na Bélgica e em Espanha, que decidi partilhar então aqui no vídeo. É assim, eu vou deixar estas recomendações da Decoproteste por escrito para poderes pôr o vídeo em pausa e ler com mais calma. Seguem então as recomendações. Pronto, então isto é o que a Decoproteste realmente recomenda. No entanto, também encontrei um artigo do Observador em fevereiro de 2018, que não é tão otimista sobre fundos imobiliários. Diz que são caros e passa a citar. A maioria dos fundos imobiliários cobra comissão de subscrição e metade dos que cobram faturam mais de 1,5% do montante aplicado pelos investidores. Diz também que um quarto do património não está investido em imobiliário. Metade valia menos do que as sociedades gestoras pagaram por eles. Diz ainda que alguns fundos estão endividados. Seis fundos imobiliários abertos devem 155 milhões de euros à banca. Eles apresentam mais alguns argumentos, mas sobre estes 3 argumentos em concreto, no próprio artigo eles dão exemplos concretos. Por isso, para mais detalhes, vejam o artigo e deixo-vos na caixa de descrição. As fontes destes argumentos que o artigo utiliza são as sociedades gestoras via CMVM. Agora, há que diferenciar fundos imobiliários portugueses e REITs, em que podes investir fora de Portugal, porque de facto as rentabilidades variam. Eu considero que pode ser um bom investimento para ter num portfólio bem diversificado. Pessoalmente, nesta fase não investiria mais do que 5% do meu capital em REITs, porque existe alguma instabilidade a nível económico e, sendo que isto são empréstimos, pode realmente ser mais arriscado nesta altura. Mas, como não dá para prever o futuro, se tiveres algum dinheiro disponível que não te faça falta nenhuma nos próximos anos, por que não experimentares? Atenção que são sempre investimentos de risco mais elevado. Portanto, aqui, se quiseres experimentar, garante que tens um fundo de emergência, que já estás a contribuir também de alguma maneira para a tua reforma e que tenhas um portfólio de investimentos bem diversificado. E que o dinheiro que vais investir neste tipo de investimentos, potencialmente mais arriscados, não te faça falta. Obrigada por teres assistido a este vídeo. Se achas que faz sentido, partilha o vídeo com outras pessoas para que este tipo de conteúdo relacionado com finanças pessoais continue a chegar a mais gente. Se gostaste do vídeo, coloca um gosto para eu ficar a saber e, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.